Anderson Lima pergunta Tio Chico, nos dias de hoje vale a pena Sair de uma CB300, bomba né 2011 pra pegar uma GSX 750 2006 Não acho, viu Anderson Porque essa moto é velha, 2006 Além de velha, é uma bomba Você tem duas bombas, você vai sair de uma bomba Pra outra bomba Meu Deus do céu, fica com a bomba que você tá Que é menos bomba Você tem uma CB300 2011, que é uma bomba Né, uma big bomba E aí você vai pra Você quer ir pra uma Suzuki GSX 750X 2006 Você vai virar um desarmador de bomba profissional Você vai sair de uma desgraça Pra ir pra uma mega desgraça Por que cara, essa moto é uma Quatro cilindros 2006, a gente tá em 2021 Quer dizer, 22 Quantas pessoas Passaram a mão nessa moto, fi Eu não tô falando, passar a mão de carinho Dizendo, ô bombinha Bombinha Quantas pessoas foram proprietárias dessa moto Você conhece proprietário? Você sabe quantas pessoas foram donas dessa moto? Você sabe dessas Todas as pessoas que foram proprietárias Quantas cortaram o giro dessa moto? Quantas botaram um óleo bom nessa moto? Pra que o motor tivesse Uma boa longevidade? Você sabe dessas pessoas todas Qual o tipo de Peças de qualidade colocou No decorrer da vida dessa moto? Nesses anos todos? Você sabe se o cara Que tinha essa moto De todos os proprietários Se ele não cortou giro? Se ele não fez alguma maldade com esse motor? Você não sabe Então É uma caixinha de surpresas Toda moto quatro cilindros Sem procedência Que eu estou deduzindo Que ela não seja Mas eu já coloco logo na caixa de Pandora Porque Essa é a regra Não é a exceção A regra é Moto quatro cilindros Velha Ou usada E eu estou botando na caixa de Pandora mesmo Moto quatro cilindros Velha Ou usada É bomba Qual é a exceção? Se você conhecer o dono Se você tiver referência do dono Se você conhecer os dois ou três Donos anteriores Por referência E você por essa referência Souber que os caras cuidavam da moto Viajavam Eram bons proprietários Botavam produto de qualidade Trocavam óleo E os fluidos Seguindo aí o manual Muito difícil E esses caras ainda assim Não cortavam giro Não faziam bagaceiro com essa moto Se você tiver certeza disso Ah E se você levantou a capivara da moto O que é a capivara? Documento Você paga algumas empresas Para levantar o histórico De documentação dessa moto Para você saber Quantos donos ela teve Se ela foi moto de leilão Em um desses donos Porque as vezes acontece o seguinte Você compra a moto Quatro cilindros Uma moto Uma desgraça 2006 dessa Que é uma desgraça Pô tio Chico Você está sendo malvado Porque eu não tenho dinheiro Para comprar outra moto E era meu sonho Problema seu Não compre Você quer perder dinheiro? Eu estou simplesmente Não estou dizendo Que você está me perguntando isso Não Tá Amiguinho Mas geralmente Eu já deduzo Que vai ter um monte de chorão Você está falando isso Porque você tem motos Eu sou um pobre Trabalhador Que não tenho condição Mas o meu sonho É ter uma quatro cilindros E eu só tenho dinheiro Para ter o 2006 Ô filho Eu estou tentando te ajudar A desgraça Eu estou tendo compaixão Empatia Demônio Por você Por isso que eu estou dizendo Que essa moto não presta Por isso que eu estou dizendo Que moto velha É um encosto É como se tivesse um demônio Em cima de você Se não é seu percoço Você entendeu? É basicamente isso Eu estou tentando te ajudar A desgraça E não estou falando Do amiguinho que perguntou Não Estou falando Do desgraça genérica Os desgraçados chorão Que vem para cá Você é muito Você é muito Bombado Destruidor de sonhos Tio Chico Não Fih Eu estou tentando te ajudar A dizer Eu estou dizendo tudo isso É ir voltando lá Para Capivara Tem gente que não sabe O que é Capivara Mas tudo bem É o histórico Você vai lá Apaga uma empresa Você vai pagar pouco 60, 80 contos Sei lá Vale a pena Aí você vai pegar a placa Dessa moto Você vai levantar E a empresa Vai dizer tudo Vai dizer O primeiro dono O segundo dono Aí do segundo para o terceiro Ela foi para leilão Opa É moto de leilão Aí o terceiro dono Comprou a moto no leilão Por quê? Porque o segundo dono Pode não ter pago Pode ter sido apreendido Numa blitz Ou algo pior Ou a moto foi roubada E aí foi Sei lá Ficou no pátio E ninguém levou E ficou lá morrendo Aí o terceiro dono Comprou no leilão Recuperou a moto toda Vendeu para o quarto E você foi o quinto Olha Ou o sexto E aí esse leilão Sumiu lá do documento Você não vê mais nada Que é moto de leilão Às vezes acontece Porque as maracuteias do Brasil Você não sabe Às vezes o cara tira lá do documento Que foi moto de leilão Mas da capivara não fugirá E aí é importante Você levantar a capivara da moto Para você não ser passado para trás Porque moto de leilão É furada Quem compra a moto de leilão Tem que comprar a moto Com uma perda aí Maior de 30, 40% Porque é moto de leilão É moto de BO Então Quanto mais antiga a moto Mais possibilidades Da desgraça acontecer De ter acontecido De ter passado na mão De gente que não cuidou De ter passado na mão De gente que ficou economizando Porque realmente Não tinha condição De ter uma moto dessa E é o que mais tem É gente que é ferrada Mas quer realizar o sonho Mas não tem dinheiro Nem para comprar Um óleo sintético Quanto é um óleo sintético De uma moto 4 cilindros? 80, 100 reais Ou litro Um óleo bom mesmo Porque você vai ter Uma longevidade dessa moto Aí o cara Não, pera aí Eu vou botar um óleozinho mineral Baratinho aí Porque Ué A vida é curta Eu tenho que viver Aí Ele vai lá Vive a vida dele Curta Que geralmente é curta mesmo Depois ele passa a bomba Para o próximo E aí o próximo Pode ser você Ou outro Você pode ser o sexto próximo Então Eu estou simplesmente Mostrando para vocês O quão perigoso É comprar uma moto 2006 4 cilindros Tá Qual é a exceção Já expliquei Moto com referência Você comprar em uma empresa Com referência Por que? Revendedora de moto usada Tem muita revendedora no Brasil E aí eu estou dizendo Muita mesmo Idônea E que os caras Que são donos Dessas empresas Eles sabem Comprar as motos Usadas Que vão ficar lá No hall Porque eles não Querem problema Com os seus clientes Eles querem continuar Vendendo motos Para esses clientes E esse tipo de proprietário Ele tem visão Ele olha para frente Ele vê muitos anos Ele vê esse cliente Comprando sempre na mão dele E esse cliente Indicando a outras pessoas Por que? Porque esse empresário Ele sabe comprar moto usada Ele sabe chegar E avaliar a moto Ver Não Essa moto é 2013 Mas ela está super conservada Não só na parte estética Mas ele vai avaliar Mecanicamente Ele vai dizer Não A moto está boa Ela tem Sei lá 20, 30, 40 mil quilômetros Às vezes até 50 mil quilômetros Mas ela está Super bem conservada Ele sabe comprar Tá? Então E a empresa Essas empresas Geralmente dão 90 dias de garantia De câmbio e motor E Além disso Se der BO Você bota a empresa no pau Resolve na justiça Entendeu? Então Essa é a exceção Essa é a exceção Mas a regra É que geralmente Moto E aí eu estou falando de moto Quatro cilindros Mas pode também botar Qualquer cilindrada Qualquer cilindrada Mas moto de quatro cilindros No Brasil Em específico É um agravante Porque dá pau em hornetão entendeu? claro que agora tem a turminha das baixas cilindradas do randandand mas essas motos elas explodem por si só e aí fica até mais fácil de você identificar uma moto de baixa cilindrada de randandandand mas é muito mais difícil você identificar uma moto de alta cilindrada que foi de um randandandand porque as vezes a bomba demora 6 meses pra explodir na sua mão, o cara vende passa a moto que só bebia óleo vagabundo e aí quando você vai lá e troca o óleo e bota um óleo bom vai ter lá uma borra que o cara só botava óleo vagabundo e quando você bota um óleo bom 6 meses de óleo bom, 1 ano de óleo bom essa borra, essa desgracinha que tava lá dentro, lá presa ela simplesmente faz assim se solta e ela vai travar alguma galeria ali e aí aí é o fio que vai dividir a sua vida ou a interrupção dela entendeu? porque pode travar o motor e você vai virar aí Superman me Tchau, tchau